Fala galera do canal, e aí tudo certinho? Graças a Deus. Tô trazendo mais uma rapidinha do canal aqui e hoje eu quero falar com você que ainda não recebeu a sua grana do auxílio emergencial e está com atraso, beleza? Mas antes eu quero pedir uma ajuda aqui a vocês. Se inscreve aí no canal galera, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo e compartilha pra também ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação, ok? Olha só, eu trouxe aqui uma tabela pra que vocês entendam mais ou menos o que está acontecendo. Por quê? Porque eu recebi muitas mensagens nesses últimos dias aí sobre o segundo pagamento lá no direct do Instagram e assim que eu posso eu respondo a todos e acompanho o passo a passo dessas pessoas que eu consigo responder, ok? E o que acontece? Aqui vocês podem perceber janeiro e fevereiro. Quem nasceu aí janeiro e fevereiro, crédito a partir do dia 20. Aí chega o dia 20 e a pessoa não recebe 21 nada, 22, quando é lá no dia 23, 24, 25 é que começa a cair. Eu vou contar porque isso acontece. Olha só, se vocês perceberem, a Caixa Econômica aqui, ele não está dando a data exata. Ele está informando que é a partir desta data. Graças a Deus, eu vou dizer aqui que 95% das pessoas que procuraram a gente com esse problema nos dias seguintes voltaram para agradecer a atenção e disse Olha Silvas, o dinheiro estava na conta depois desse prazo que eu dei. O que é isso acontece, galera? Além deles não estarem falando aqui que é a data exata, existe também a data que vocês fizeram o cadastro. Então, se vocês fizeram o cadastro mais próximo dessas datas, pode ser que você não vai receber exatamente nesta data. As pessoas que têm mais tempo, que foram os primeiros ali a criar, a fazer o cadastro do auxílio emergencial. Não quer dizer que isso é o caso de todo mundo, porque vai existir pessoas também que foram o primeiro a fazer e ainda não recebeu, às vezes, nem a primeira parcela. Então, aí já é um outro vídeo, já é uma outra situação. Eu estou falando daquelas pessoas que estão aqui no calendário e não recebeu na data que está previsto aqui, certo? Então, o que acontece? Graças a Deus, a maioria das pessoas voltaram e falaram Olha Silvas, era para cair dia 20, mas dia 23 caiu. Caiu de noite, caiu no domingo, caiu no sábado à noite, caiu de madrugada. Não tem horário para cair, gente. Mas aqui o que está informando é, a partir desta data, às vezes você está com o seu irmão, a sua esposa, olha, ela recebeu primeiro do que eu. Então, o que acontece é isso, que esse crédito é a partir de cada data dessa. Quem nasceu em março e abril é a partir do dia 21. Então, depois do dia 21, ainda continua os pagamentos. Eu quero aqui trazer esse vídeo, o intuito dele é confortar o coração de vocês. Muita gente veio até a gente aqui pedindo orientação, pedindo informação. A gente dá esse primeiro passo, pede que aguarde mais um pouco, sendo que já foi aprovado, está certo? Muito importante essa informação. Se você foi aprovado lá no auxílio emergencial, está tudo certo. Você olhou o data prev, também está tudo ok. De repente você liga para o 111 e informa que você foi aprovado, não acredite nessa informação. Por quê? Porque se o auxílio emergencial, ele já te aprovou, certo? No data prev, você olhou ali, está tudo certinho. Você se adequa perfeitamente aos requisitos para receber o auxílio emergencial. E depois você vai para um terceiro passo. Liga para o 111 e diz que você não foi aprovado. A Caixa Econômica, apesar dele ser do governo, ele só tem o poder de pagar, certo? Então, de reprovar ou aprovar, a não ser que seja uma fraude. Aí eles podem vetar. Mas aprovar e reprovar ninguém, eles têm esse poder. Porque a Caixa Econômica somente é um banco pagador, certo? Então, se está tudo ok, você está aí no auxílio emergencial, você foi aprovado. E a sua data aqui bateu e você ainda não recebeu. Aguarde todas essas outras pessoas que voltou ao canal aqui relatando que o dinheiro tinha caído. Depois de dois ou três dias, o seu também vai cair. Fiquem sempre atentos ao Caixa Tem e a atualização dos aplicativos do governo federal. Tanto do Caixa Tem quanto do auxílio emergencial. É importante aqui eu deixar para vocês que deixem atualizados, tá? Porque se tiver atualizado ali e você... Se tiver uma nova atualização ali e você não atualizar, às vezes seu dinheiro já está liberado, Porém, você não vai conseguir visualizar nem no aplicativo Ou você não vai conseguir fazer o acesso. Acessar ali e entrar no aplicativo. Então, gente, os créditos são a partir de cada data dessa. Não quer dizer que vai pagar exatamente no dia dessa data. Ok? Então, creiam aí que o melhor Deus vai fazer por vocês. Ok? Um forte abraço. Qualquer dúvida, deixem nos comentários abaixo ou então no direct do Instagram. Que assim que puder eu respondo a todos. Um forte abraço. Deus abençoe e valeu.